Um estudo lista os principais motivos que atrapalham o desempenho escolar dos alunos e chegar atrasado a aula é um deles. O friozinho da manhã fez muita gente perder a hora. Nesta escola pública de São Paulo, quem não consegue chegar a tempo, como a filha da Cristiane, entra só para a segunda aula. Trânsito, muito trânsito na cidade. Prejudica porque ela vai entrar já na segunda aula, não tem como entrar na primeira mais. E prejudica mesmo. Esta é a conclusão de uma pesquisa feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que desde 2002 mede e compara quanto e como países preparam os jovens para a vida adulta. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes é aplicado a cada três anos e avalia 500 mil alunos em 34 países desenvolvidos, em outros 31 convidados, como é o caso do Brasil. O país está entre os dez últimos dos 65 avaliados em desempenho escolar. Segundo os diretores entrevistados, o principal motivo que prejudica o aprendizado é a interrupção das aulas, fato ligado diretamente ao aluno que não consegue chegar a tempo. A evasão escolar vem logo em seguida. O próprio atraso dos estudantes aparece como o terceiro fator considerado grave e ligado diretamente ao mau desempenho escolar. A gente vê que o Brasil, comparado a vários países do mundo, a gente tem um cenário mais preocupante em várias questões relacionadas ao clima escolar. Nesta escola particular, a diretora explica que um bom rendimento escolar exige flexibilidade e bom relacionamento entre professor e aluno. Quando há uma relação de construção de conhecimento, de parceria, de encantamento, tanto da parte do professor quanto da parte do aluno, na relação com o conhecimento, é isso que faz a coisa acontecer. Obrigado. Obrigado.